Olá, boa tarde a todos, 16 horas e 54 minutos, vou começar agora minhas análises, pedindo a vocês antes que se inscrevam aí no canal para receber essas análises, esses vídeos, toda vez que eu postar um vídeo, vocês vão, se vocês estiverem registrados, claro, vão receber aí no e-mail de vocês uma notificação que eu postei o vídeo e depois, clicando em cima da sua notificação, vão poder assistir o vídeo aí, quando for melhor para vocês. Contatos comigo aqui em onda3trader.com, podem falar comigo à vontade aí, não tem problema nenhum, podem me xingar, podem reclamar que eu estou aqui para isso, tá bom? E claro, para orientar também. Muito bom, vamos ver o que aconteceu aqui hoje, Dow Jones aqui no futuro também continua subindo, quase fez uma nova mínima aqui, mas acho que não fez, fez uma vela negativa em relação a sua abertura, mas agora está aparecendo a força compradora aí, está deixando um pavio grande embaixo, vamos torcer que amanhã continue sua subida aqui para fazer um novo topo. Se não vier a fazer um novo topo em relação a esse aqui, se não chegar lá nos 15.500, 15.600, né, essa região aqui, ou mesmo se chegar ali e voltar, aí vai ser problemático, né, que se fizer um novo fundo aqui, vai fazer um pivô de baixo. Por enquanto ainda não está fazendo, vamos ter esperança que continue subindo. S&P continua subindo, bonito, fez novo topo, sem fazer um novo fundo, ou seja, pivô de alta, está indo embora, e eu acho que é isso que deve acontecer com o Dow, não sei se vai, espero que aconteça. Aqui o S&P futuro está acima da média móvel de 72, acima da média móvel de 305, está em alta, tá, como o Dow também. Esse aqui é o DAX, a Alemanha indo embora, está subindo forte, aí está indo, hoje é que fez uma vela mais tímida, mas está subindo, está bonita, está positiva em relação a abertura. Acima também da 72 e 305, que estão na posição certa, inclinadas para cima. Muito bem, voltando ao Dow, o Dow é que está mais complicadinho, né, a média móvel de 72, está meio andando de lado aqui. Minimizar aqui para vocês verem a 305, mas a 305 está aqui embaixo, está subindo também com inclinação bem razoável para cima. Então, eu acho que ele enrolou a gente aqui um tempo, mas já já, se fizer um novo topo aqui, pode subir bastante. Muito bem, nosso gráfico aí, apoiando na média WinFoot, né, índice futuro é WinZ13 agora, se não me engano. Apoiando aqui na média móvel de 305, tá, a média móvel de 305 ainda está sobre a de 72, ou seja, elas têm que descruzar e o preço ficar acima da 72, para eu poder dizer para vocês que a tendência virou para alta. Por enquanto, eu prefiro dizer que isso aqui é um movimento de alta dentro de uma tendência maior de baixa, tá. Vou mostrar, vai, vamos lá, mostro todo dia quase, mas vamos lá mostrar de novo, não tem problema. Tendência de baixa, movimento de alta dentro da tendência de baixa. Tendência de baixa, movimento de alta dentro da tendência de baixa, e assim vai, né. Então, pode ser que chegue por aqui, antes dos 60 mil pontos e volte a cair. Mas eu acredito que se superar aqui, olha, 56 e 300 aproximadamente, aí a coisa pode melhorar bem o nosso lado, tá. Para quem quiser estar comprado. Quem comprou aqui quando passou 305, se fosse eu, eu colocaria o stop aqui embaixo, tá. Ou já colocaria logo embaixo do 305 mesmo, dependendo de quanto eu comprei. Ou dividiria o stop em duas vezes. O mais certo para o stop fica aqui embaixo, né. Mas eu acho que fica longo. Tivemos um ganho bem grande aqui, né. Entrada aqui, realização parcial aqui, saída aqui ou aqui, né. E agora aguardar um novo momento aí, para ele. Quem comprou aqui, ótimo. Põe um stopzinho curto aqui, não vai perder nada ainda, saindo lucro grande aí. Deixa eu ver aqui o semanal. Acho que ontem eu não vi o semanal. Vou mudar o computador de posição aqui. Semanal, batendo cabeça ali na média móvel de 72. Eu acho que se fizer uma nova máxima, semana que vem, hoje ainda é quarta-feira. Temos quinta e sexta-feira aí, tá deixando uma vela meio feinha aqui. Mas se se recuperar aqui e na segunda-feira fizer uma nova máxima, semana que vem sem fazer uma nova mínima. Eu acho que ele pode vir tentar atingir a 305, tá. Mas por enquanto não. Por enquanto tá confuso aí. Por enquanto tá batendo cabeça na 72, que seria o equivalente a 305 aqui no diário. Aqui passou um pouquinho lá, ainda tá um pouquinho abaixo, né. Então é equivalente, não é igual, tá. Muito bem, Petrobras. Petrobras, mesmo com notícia, etc, né, que vai ter que aumentar preço agora, não sei o que, blá, blá, blá. Não conseguiu ir, tá. Pobre Petrobras, né. Então, está entre a 305 novamente e a 72, tá. Então eu agora diria pra vocês o seguinte, enquanto não fizer uma nova máxima aqui, pelo menos até agora, eu acho que não dá pra se fazer nada. E enquanto não fizer uma nova mínima, também. Então a gente tem que aguardar aí, enquanto tiver nesse miolo aqui, daqui até aqui, a gente aguarda pra ver o que vai fazer, tá. Quem entrou na Petrobras quando superou aqui, se colocou um stop curtíssimo aqui, já foi estopado. Se colocou aqui, que seria o mais técnico, né, também provavelmente já foi estopado. E agora é aguardar um novo momento, né. Agora, quem entrou aqui, novamente, né, o mesmo aqui, né, o stop tá aqui abaixo dessa vela grande. Um pouco acima dos 17,50 e tem que aguardar aí pra ver pra onde vai. Semanal da Petro. Batendo cabeça, e eu falo pra vocês já há bastante tempo, que vem caindo, está em queda, né. Topos descendentes, fundos igualmente descendentes, um mais baixo que o outro. Portanto, na minha opinião, o que que tá acontecendo? Pivôs de baixa. Não é na minha opinião, né. Análise técnica diz que isso aqui são pivôs de baixa. Infelizmente, é isso que eu tenho que considerar. Se eu for seguir os padrões anteriores, eu acho que aqui vai fazer assim, né. Agora, se superar esse aqui, né, vou apagar tudo, vou deixar limpinho o gráfico pra vocês aí. Se superar essa região aqui agora, vai bater cabeça na 305. Tá, então, por enquanto, eu diria que ele vai ter que superar 305 pra virar alguma coisa. Superou a 305. Nós temos que lembrar ainda que as médias estão invertidas. 72 abaixo da 305. A gente pode arriscar? Pode. Porque vai chegar um momento que vai superar, as médias vão virar e vai continuar subindo. Então, vale a pena. Passou a 305, tentar alguma coisa. Principalmente, olha, se fosse hoje, nessa região aqui, que é esse topo aqui, olha, dessas velas aqui, né. E junto com a 305 aqui. Se superar a 305, estaria superando também esses topos. Então, daria pra tentar alguma coisa, esperando que a situação melhore, tá. Mas com stop curto. Mas, por enquanto, não. Vamos ver o diário. Diário, o que que tá me falando? Diário tá enrolando, né. Diário. No pelo diário, a gente pode até tentar alguma coisa nesta região. Tá. Mas, lembrando que o semanal ainda não tá dizendo pra comprar, tá. Porque no semanal, a entrada seria... Aqui, ó. Mais ou menos... Não vou nem traçar na sombra, tá. Vou traçar aqui no corpo aproximadamente 20, 10, 20 e 20, tá. É que a 305 ainda vai cair um pouco mais até o preço chegar lá. Então, uns 20, 20, 20 e 10 por aí. Ah, ou seja, acima da 305 dá pra entrar. Ah, 30, 20 e 10, 20 e 20 no diário. Vamos ver. É aqui em cima, né. Tá. É aqui, ó. Depois do Fibonacci aqui, dos 100% de Fibonacci, tá. Ela está apoiando nos 61,8 de Fibonacci agora, exatamente na região das duas médias aí. A 72 tá um pouco abaixo e a 305 tá um pouco acima do 61,8 de Fibonacci com essa linhazinha pontilhada azul aqui. Pode apoiar por aí, pode vir um pouco mais abaixo, até os 50% e pode vir buscar os 30, 31 não, 38,2 do Fibonacci aqui também, tá. Que seria esse fundo aqui, né. Aí se passar disso complica, mas eu acho que... Vamos ver. Vamos aguardar até amanhã ou depois. O índice futuro tá apoiado na 305, como vocês estão vendo aqui, olha. Tá apoiado aqui. Vamos torcer pra que não venha muito abaixo disso e continue subindo, tá. Mas é só uma torcida, tá. Vale 5. Vale 5 também não superou lá aquele topo, superou a 305, dava pra ter entrado? Dava, com o stop curtinho, tá. O stop mais técnico seria aqui, mas eu não gostaria de arriscar muito, né. Já que ganhamos também bastante, né, entrada nesta região aqui. Eu acho que superando aqui, a gente pode tentar alguma coisa, os 33 reais aí. Antes disso não, tá. Agora vamos ver o que isso significa no gráfico semanal. No semanal, tá acima da 72, ótimo. E a 72 está acima da 305. Então tá melhor que Petro, na minha opinião, tá. Então superando aqui agora a 72 e juntamente com esse topinho aqui, quem entrou hoje até não fez errado, quem comprou hoje aí, tá. O top mais curto pra ela que eu vejo é esse aqui, tá. Ou abaixo da 305, com muito risco de tomar avelinado, tá. Abaixo da 72 já fica muito próximo, né. É risco, tudo é risco. Quanto maior o lucro, maior o risco, né. Então, eu acredito que amanhã ou depois, se fizer uma nova máxima, desta região que ela está agora, tá. Mais ou menos aqui, olha. Pode se tentar alguma coisa também, com a esperança de que ela chegue lá na região dos 40 reais, tá. Não sei se vai, estou falando pelo semanal, tá. Agora, não conseguiu superar aqui ainda, né. Então atenção aí, tá. Então no diário, vamos voltar lá pro diário. Diário também, tem que superar aí os 33, pelo menos, pra tentar alguma coisa, tá. Antes disso, só quem já entrou. Se não, fica de fora agora, tá. Banco do Brasil vinha subindo bastante, continua aí. E agora, tá dando uma enroladinha na gente aí, nesses últimos 3 dias aí, né. Tá dentro desse retângulozinho pequenininho que eu tracei aí. Mas tá subindo, tá indo embora, tá. A entrada foi aqui embaixo, né. Primeira realização por aqui. E agora, estamos com metade da posição. Eu acho que melhor stop tá nessa região. Agora, tem que dividir esse stop, tá. Deixar a maior parte aqui, coloca uma parte um pouquinho menor nesta região. E um pouquinho menor nesta aqui, ou mesmo quem quiser riscar muito aqui, tá. E esperar pra ver pra onde vai, tá bom. Semanal do Banco do Brasil. Vamos lá. Travou? Não. Semanal do Banco do Brasil. Superou topos anteriores, tá. Aqui, tá indo embora. Eu acredito que o stop aí teria que ficar aqui embaixo, pelo semanal. Mas fica muito longo. Então, aqui na curva dá 72, tá. Agora, eu já colocaria também mais pra cima aqui, ou aqui, tá. Eu arrocho mesmo o stop. Porque, se você comprou aqui embaixo, você não vai querer perder tudo isso. Se você comprou aqui, você não vai querer perder, né, essa distância aqui. Então, como eu vinha dizendo antes de tocar o telefone aqui, tive que dar uma paradinha. Eu colocarei meu stop nestas regiões aí, tá. Muito bem. Vamos voltar aqui pro diário. O diário tá subindo, tá forte, tá indo embora. Então, é ficar comprado aí, quem tiver, tá. Por enquanto, sim. Banco do Brasil, BBDC4, desculpe, Bradesco, BBDC4, tá indo. Não conseguiu superar aqui. Olha, faz três dias que bateu cabeça ali. Não conseguiu superar definitivamente os 33 reais. Tá vindo um pouco pra baixo. Tá perdendo um pouco de força. Vamos aguardar aí pra ver o que vai acontecer. Se eu tivesse Banco do Brasil, meu stop principal estaria nessa região. Mas eu também, com certeza, teria colocado aqui uma participação do meu stop aqui. Ou mesmo aqui, tá. E aguardar pra ver pra onde vai. Tá, porque já ganhamos também dinheiro aí. BTOW3. BTOW3 tá subindo, tá indo embora. Melhor stop pra ela que eu vejo aqui embaixo. Que já fica abaixo da 72. Não há o que se fazer, não há o que se pensar muito aí, tá. Também no lucro. BVMF3 também não superou aqui que eu falei pra vocês. Já faz tempo que eu tô falando isso, tá. Não conseguiu superar ainda, mas está acima da 305, que vem passando aqui. E da 72. E as médias estão na posição correta. Então pode ser que enrole um pouquinho a gente aí. Se superar isso aqui, pode buscar lá os 14 reais, tá. Então vamos torcer pra que isso aconteça. Melhor stop aqui, abaixo da 305. Abaixo dessa vela. Abaixo da 72. Curva da 72, 305 e essa vela aqui. Então o melhor stop pra ela fica aqui mesmo, tá. Elet 6. Elet 6 também já nos deu bastante lucro. Quem entrou aqui novamente nessa região, stop curtinho aqui. Já passem o stop para o preço de custo e aguardem. Não vai perder. Ou então, pelo menos, deixa aqui bem curtinho, abaixo da 305, tá. Grande lucro aí na Elet 6 também. Gafisa. Gafisa também já saímos da posição. Estamos aguardando. A última saída foi aqui. Uma conada ali, não sei porquê. E a primeira realização parcial aqui. A entrada aqui atrás. E agora aguardar um novo momento aí pra ela. Porque ela vem vindo pra baixo um pouquinho aí, tá. A HGT-X3. A HGT-X3 também já saímos nesta região. E aguardando um novo momento pra ela. Já deu o momento? Deu. Na verdade, deu aqui, ó. Tá. Nesta região aqui. Stop. Melhor stop aqui embaixo. Não é o que se fazer. Quem não quiser correr nenhum risco amanhã, por exemplo, que fez uma vela negativa hoje, pode colocar aqui embaixo, tá. Não vai perder quase nada, mas também corre o risco de não ganhar se ela for pra cima. BRML3, BRMols, acima do 305. Também hoje não foi um dia positivo, infelizmente. Mas tá subindo. Quem pegou nessa região aqui, ótimo. Stop aqui embaixo do 305. E aguarda por aí pra ver o que vai acontecer. Já nos deu também bastante lucro aí, tá. Magazine Luiza, MGLU3, também voltando aqui pra apoiar na 305. Também já deu bastante lucro. Se alguém entrou aqui novamente nessa região, eu já colocaria meu stop abaixo do 305. Que eu não quero perder essa alta toda aqui de ganho, tá. BPHA3, também enrolando aí. Acho que já foi estopado, eu tô vendo agora o gráfico, tá. Porque deu essa pernada pra baixo aqui. Provavelmente me pegou no stop, mas já no lucro, tá. Já não perco mais nada. E amanhã ou depois, se superar isso aqui, entro de novo, tá. Provavelmente ou aqui, ou já 72. Já entro de novo e vou tentar ir com ela até a 305. Vamos ver se vai. Se não for, vou colocar um stop curtinho também. Mas, já fui estopado aí, com certeza. Bom pessoal, por hoje é só. Muito obrigado a todos. Vamos dar mais uma olhadinha ali. O índice tá bem apoiado na 305, tá. Vamos torcer pra que se apoie por aí. Ou aqui nesse fundinho aqui, né. Meio fundinho, que não é um fundo, né. E continue subindo daí, tá. Porque fez uma nova máxima, sim. Em relação a esse topo anterior aqui, ó. Tá. Opa, desculpe. Aqui assim. Então, o melhor stop, o mais técnico, é aqui embaixo agora, tá. Mas quem quiser arrochar o stop, por aqui. Muito bem. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal. E podem pedir algum papel, alguma coisa aqui no e-mail, tá. Onda3Trader, arroba gmail.com Boa tarde, até amanhã.